O que vai fazer as perguntas é você? Não, sim, mas as perguntas são decentes? São dez. Nós estamos já ao vivo ou não? Não. E eu estou falando isso e você não vai visionar? Vamos lá. Ivan Bezerra, Rádio Veintes e Marques. Rogério, o espírito do grupo foi outro. Houve aplicação tática e crescimento individual dos atletas. Você concorda? Não, sempre existe aplicação tática. Nós mudamos um pouquinho a maneira de jogar, apesar de ter tido um treinamento só. Hoje nós jogamos de uma maneira um pouco diferente, deixando o Oswaldo um pouco mais à vontade para criar no um contra um, protegendo um pouco mais a defesa com o Bruno. Mas foi a pouca coisa que deu para alterar devido ao espaço curto entre um jogo e outro. E nós fizemos um primeiro tempo ruim, fizemos um primeiro tempo bom. Fizemos algumas jogadas com o Oswaldo pela esquerda, mas o segundo tempo já foi bem melhor. Aí o time conseguiu jogar bem mais no segundo tempo. Luciano Rodrigues, do Ouro Esporte contra o Rogério. A atuação com três gols, fora de casa, é um bem especial para o ataque que vem subindo de produção nas últimas partidas. Que pontos você destaca que, na sua visão, foram essenciais para determinar a vitória do Fortaleza? Como o ataque vinha subindo de produção se não estávamos zerados nas últimas partidas? Quando você ganha, as pessoas mudam o nível de perguntas, né? Então, assim, nós não viemos produzindo tão bem nos últimos jogos. Vínhamos até criando nos últimos dois jogos, mas sem fazer gol. Hoje nós conseguimos concluir as oportunidades que nós tivemos. Mais uma vez, jogamos mesmo fora de casa, com mais posse de bola, mais troca de passes. No mínimo, um número de finalizações iguais ao adversário, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Botafogo. Lembrando que o Botafogo, que todos achavam um time muito físico. Lembrando que hoje nós viemos com um dia menos, 24 horas menos de recuperação que o Goiás, que tinha feito um grande jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, né? Então, eu acho que tudo isso são aspectos que a gente tem que valorizar. Os jogadores, que na verdade são eles sempre que resolvem. E aí, simplesmente, o gol, né? Eu repito, o primeiro tempo nosso aqui foi muito inferior a contra o Botafogo, foi inferior a contra o São Paulo, já o segundo tempo foi bom, né? Mas nós fizemos o gol no primeiro tempo, isso ajuda a dar confiança, isso ajuda, mesmo não jogando bem, mesmo não conseguindo ter uma boa saída de jogo, que nós não tivemos hoje no primeiro tempo, ajuda você a se manter no jogo, né? E aí, no segundo tempo, sim, no segundo tempo, a gente se ajeitou melhor no jogo, a entrada do Yuri foi boa, o Ronald foi uma grande surpresa para mim, a maneira como ele entrou no jogo, né? Nós trocamos o Quinteiro pelo Paulão, o Paulão já vinha em jogos seguidos, mas o Quinteiro já estava com o cartão amarelo, né? E o Keco é um jogador muito arisco, né? Então, com medo de que ele também fosse expulso, nós fizemos essa troca, e fizemos as cinco trocas durante o jogo para tentar renovar fisicamente o time pelas distâncias curtas entre jogos e por duas viagens em seis dias, com jogos em seis dias. A Luísio Lima, em Rádio Assumpção, e Carlos Cassiano, da Rádio Público. Rogério, com essa vitória, vai dar mais confiança e tranquilidade para ele conquistar mais vitórias? A gente espera que sim, a gente sempre trabalhe em busca da vitória, né? Mas o próximo confronto é novamente fora de casa, né? Foi alterada a data do confronto, né? E como nós aqui do Fortaleza, a gente nunca tem benefício em alterações, né? Saiu o jogo de sábado, foi para a quarta, foi bom. Mas daí o que era no domingo veio para sábado contra o Red Bull, nós vamos ter que viajar e jogar três dias novamente depois, né? Como a gente, infelizmente, não é privilegiado com a tabela, muito pelo contrário, né? Todos aproveitam, se privilegiam na escolha de datas e a gente só se ajusta, né? O Fortaleza só se ajusta nesse calendário. Mas nós vamos ter ao menos uns dias para trabalhar. A gente espera fazer um jogo, ao menos fisicamente, né? Claro que nós sabemos a diferença, né? Do elenco do Corinthians para o nosso, mas nós podemos tentar recuperar alguns jogadores fisicamente para fazer um jogo mais parelho contra o Corinthians. Anderson Azevedo, futebolês. Rogério, a não marcação em linha dupla nos pontos do Fortaleza, que não foi feita pelo Goiás, diferentemente nos jogos anteriores, ajudou na construção dessa vitória do Fortaleza na noite de hoje? Peraí, repete. A não marcação em linha dupla? Nos pontos do Fortaleza, que não foi feita pelo Goiás, diferentemente nos jogos anteriores, ajudou na construção dessa vitória do Fortaleza na noite de hoje? Eu gosto do Anderson, essa pergunta é uma pergunta complexa. A não marcação em linha dupla. Olha, o que o Goiás tem diferente dos outros times que nós jogamos é que o Goiás jogou hoje uma linha com três zagueiros, né? Mesmo até com o Heron sendo zagueiro, jogando de lateral esquerdo, com o Gustavo baixando para terceiro zagueiro, e criou algumas dificuldades para a gente, né? Mas eu acredito que o Goiás marcou a gente bem. O diferencial é que hoje quem enfrentou, quem confrontou no mano a mano não foi um lateral, e sim o Osvaldo muitas vezes, né? É isso que nós mudamos de um jogo para outro, e que nós vamos tentar evoluir nesse sentido, e tentar fazer pelos dois lados essa evolução para a gente ter mais condição de um contra um. Mas as marcações nos jogos são muito parecidas. Essa marcação em linha dupla, como é que é? Essa é uma boa pergunta. Gabriel Lopes e Breno Rebouças, Jornal Corpo. Rogério, quão decisivas foram as mudanças no intervalo da partida para a melhora do desempenho do Fortaleza no segundo tempo? Além de voltar a vencer, claro, o principal ponto da correção do Fortaleza era voltar a marcar gols e hoje os tempos saíram. E a partir de agora, no que você acha que o time precisa evoluir? Ah, sempre precisa evoluir bastante. Lembrando que no intervalo o jogo estava 1x0 para nós, né? Nós já estávamos vencendo. Jogando mal, mas vencendo. Eu acho que o David já vinha de jogos consecutivos jogando. O Yuri entrou muito bem naquela função, um pouco mais por dentro, né? E o caso do Quinteiro, a troca foi feita exclusivamente pelo cartão. Mas que até deu um resultado maior do que a gente esperava, porque eles entraram com um centroavante de referência no segundo tempo, né? Tiraram o homem da linha de três e entraram, tiraram o lateral esquerdo, passaram o Heron para o lateral fixo, né? E entraram com um jogador alto, né? De jogo aéreo, a alteração se tornou mais efetiva do que imaginada, porque o Paulão é o nosso melhor cabeceador, né? Então acabou ajustando mais para a gente. A alteração que o Goiás fez ajudou, sem querer, logicamente, né? Mas ajudou mais o estilo de jogo da gente. Cacazão Nogueira, Rádio Web Atim. Rogério, a primeira vitória traz mais tranquilidade. O quanto positivo do time hoje foi a garra? O problema é que a garra esse time sempre tem. Vontade ele sempre tem, nem sempre ganha. Mas quando ganha, normalmente você ressalta. Eu gosto muito de ouvir aquele termo, é a vitória da raça, né? Todo mundo usa, né? Na verdade, você sempre entra para vencer, sempre entra para fazer gols. Ninguém entra para não fazer gol. O cruzamento que o Oswaldo fez hoje, que o Wellington fez o gol, foi o mesmo cruzamento que ele deu. E o David cabeceou contra o Botafogo para fora, só que uma bola entrou e a outra não. E aí a gente começa a ver coisas muito boas que não existem, que a gente depois da vitória começa, assim, nunca preste muita atenção em entrevistas de treinador depois que ganha, porque são entrevistas muito ilusórias. Mas também nunca desvalorize tanto entrevista depois de derrotas. Então, assim, nós tivemos a oportunidade contra o Botafogo, nós não marcamos hoje o mesmo lance, o mesmo cruzamento, nós fizemos o gol. Essa é a diferença. Quando sai o gol, quando a vitória vem, a gente vê coisas maiores do que elas são. Alexandre Mota, Diário do Nordeste. Rogério, como você avalia a estreia de Ronald? Muito boa. Acabei de falar na resposta anterior, antes de você perguntar. Foi uma grata surpresa. Eu estava apreensivo, né? Porque ele treinou pouco com a gente ainda. E é uma aposta, na verdade, para o futuro do Fortaleza. Na minha opinião, eu precisava de um jogador mais pronto para essa função. Mas fiquei muito feliz com a estreia dele. Fiquei muito contente com a maneira tranquila, né? Que ele se portou durante o jogo, entrou o primeiro passo para trás, depois já começou a girar. Fez uma inversão de jogo errada, uma parede errada, mas que está incluso no pacote. Os outros também erram, né? Então, assim, fiquei contente com a estreia dele. Seio Silva, Rádio Líder FM. Rogério, a referência do Elton Paulista, que além de marcar presença na área, foi efetiva na participação do segundo e ajudou na marcação de saída de bola adversário, o credencia como destaque no jogo e no resultado de hoje? Olha, o Elton Paulista, para mim, eu já trabalho um tempão com o Elton, né? Porque você não pode nem esquecer que o Elton é um jogador já experiente, né? Um jogador com 37 anos. Ele tem jogos que são para ele, tem jogos que você precisa de mais velocidade, mobilidade no ataque, tem jogos que a gente opta por jogar com dois velocistas na frente, né? Mas ele é um cara que se entrega sempre, tanto é que quando ele joga, normalmente é o capitão do time quando joga, né? E ele é referência, o Cariusa é referência, o Orobó é um pouco mais de movimentação e nós temos o Ederson ainda também, que é um jogador que sai mais da área para girar. Hoje nós temos quatro centroavantes, quando eu cheguei aqui nós tínhamos só um, que era o Gustavo, né? Hoje nós temos quatro centroavantes e para mim é difícil trabalhar, porque eu tenho que deixar dois quase fora, um fora, como foi o caso do Cariusa, que não veio para o jogo hoje, né? Mas ele estava lá no momento certo, empurrou ela para dentro, né? No primeiro gol, como se falou, participou do outro. É um cara que se dedica muito, ajuda muito a gente. Tem jogos que ele vai jogar e tem jogos que ele não vai jogar por uma mudança de sistema, por entender que aquele dia se faz necessário um outro tipo de jogador. Mas sempre ajuda, sempre tem boa vontade, sempre está de cara boa, é um cara que, por não é à toa, que mesmo não jogando, entrando no segundo tempo em outro jogo, hoje jogou, foi capitão do time. A relação com ele é sempre ótima. Tobias Saldanha teve cidade de Fortaleza. A fase do Corinthians não é das melhores. Você crê que é possível vencer o diferente da temporada de 2019, onde o Leão saiu derrotado nas duas partidas? Olha, eu creio que é possível competir contra o Corinthians, né? Eu creio que é possível mesmo no estádio do Corinthians, naquele gramado rápido, né? Um gramado escorregadio, bom de se jogar. Ano passado nós perdemos 3x2 lá, né? Mas foi um jogo laicar, né? Eu acho que é uma equipe que tem mais condições, mais, né? Tem valores individuais que são ótimos. Tem um grande treinador, né? Tiago, que veio do Atlético. Eu acho que com essa semana, para a gente poder trabalhar, a gente pode competir melhor contra o Corinthians. Vencer ou não é o que nós estamos falando hoje. Contra o Botafogo, tivemos a chance e não entrou. Hoje nós tivemos e entrou. Como foi contra o São Paulo também, nós competimos igual para igual com o São Paulo. Vamos ver se a gente consegue, tem capacidade e competência para competir com um time mais tradicional que a gente no cenário nacional. A gente vai para lá para jogar. Como não tem mais jogo em casa e fora de casa, né? O que conta é bons gramados e você entender um pouco do adversário. Se a gente tiver competência para jogar de igual para igual contra o Corinthians, como foi contra o São Paulo, eu já fico feliz. Ok? Na próxima você me avisa que está filmando, porque senão... Obrigado.